Olá amigo internauta, daqui a pouco no SBT tem um Jornal em Tempo e hoje você vai ver vítima reage a assalto e bandido acaba morto na zona leste da capital. 300 famílias invadem um terreno particular no São José. Amanhã começa a campanha de multivacinação. Mais de 160 postos vão estar disponíveis. E ainda, por que o número de adolescentes envolvidos com atos infracionais cresce tanto em Manaus? Os detalhes às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto